Nos Estados Unidos, eu me sentia mais igual, assim, e menos, eu era menos um objeto, até porque nessa idade que você tá de adolescente, né, que você tá descobrindo as coisas e tal, eu me sentia menos um objeto do que quando vindo pro Brasil em relação a ser uma mulher, sabe? E aí, quando eu fui pra China, a China é uma outra cultura completamente diferente, eu sou completamente apaixonada pela China. Por quê? Porque a China é sensacional, eu amo a China, a China é sensacional, a cultura é muito, muito realmente diferente, as questões políticas são pesadas, né, o partidão é super comunista e tal, mas ao mesmo tempo tem um lugar de igualdade, assim, de vamos... Fazer funcionar. Fazer funcionar, mas as mulheres, nas em geral, ainda tem um lugar também muito delicado por uma questão cultural, por exemplo, lá durante muito tempo, acho que agora nem tem mais isso, mas durante muito tempo teve a regra do filho único. Por que que, com a regra do filho único, você não podia fazer o ultra, porque eles tinham um índice de aborto de meninas gigantesco? Não é porque eles não gostam de mulheres, eles gostem menos de mulher, não é essa a questão, é a questão, valorizem, né, não é não gostem menos, mas é porque na cultura chinesa, quando as pessoas casam, a mulher, ela começa a pertencer à família do marido. Se você só pode ter um filho, você quer ter um filho homem, porque daí vai vir uma outra pessoa pra ajudar a cuidar de você na velhice. Caramba! Porque as mulheres de filhos, mulheres, entregam a filha para uma outra família e ficam sozinhos. Nossa! Então, é uma coisa extremamente cultural, né? Mas, ao mesmo tempo, é um povo muito caloroso, é muito... Eu brinco que são os brasileiros da Ásia, assim, eles são super... Eu adoro, 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 adoro a China. Mas o machismo, ele é geral, né? São pouquíssimos os lugares que, realmente, você pode dizer que a mulher é tratada igual a um homem.